Meu nome é Cassiano Viana e eu escrevi essa linda música pra vocês, Tempo de Natal. Vamos celebrar, Vamos festejar na terra ou no céu, É tempo de Natal, quero te abraçar, É noite de Natal, falando nisso, Se você for embora, vou rezar pra você, Na linda noite de Natal, quero te abraçar, Vamos celebrar, Vamos festejar na terra ou no céu, Tempo de Natal, quero te abraçar, É noite de Natal, falando nisso, Se você for embora, vou rezar pra você, Na linda noite de Natal, quero te abraçar, Vamos celebrar, Vamos festejar na terra ou no céu, É tempo de Natal, quero te abraçar, É tempo de Natal, Quero te abraçar, É noite de Natal, Um feliz Natal, Obrigado.